Irmãos e irmãs, é muito bom estarmos aqui para celebrar o mistério do Cristo ressuscitado. A cada semana temos a Páscoa quando participamos da missa de domingo. Páscoa semanal é o domingo. Páscoa anual é a festa que celebramos hoje e nos preparamos tanto através da quaresma e da vivência da semana santa. Páscoa diária, quando celebramos a santa missa. Páscoa é o pessoal, quando cada um de nós é capaz de ressuscitar dos seus próprios limites e experimentar uma vida nova. A Páscoa é o grande ambiente da fé cristã. Aliás, ser cristão é ser um homem ou uma mulher. Que acreditando em Jesus Cristo morto e ressuscitado, passa com Ele da morte à vida. A nossa experiência de fé não é estática, não é parada, não é ficar só olhando para o alto. O buscar as coisas do alto da leitura de hoje não é ficar olhando para cima, mas é caminhar sempre e tendo aqui na terra os critérios próprios do céu, os critérios próprios da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero enxergar com vocês alguns cenários nesta celebração do domingo de Páscoa. Páscoa, peço-lhes a atenção primeiro para o cenário do presbitério da nossa Sé Catedral. Realidades que chamam a nossa atenção e já edificam a nossa fé. Durante todo o tempo pascal, o sírio pascal, sinal do Cristo ressuscitado, vai dominar o ambiente de todas as celebrações litúrgicas. No sírio está a cruz de Cristo. No sírio, estes cinco símbolos das suas chagas gloriosas que nos deram a vida. No sírio, alfa e ômega, primeira e última letra do alfabeto grego, ele é princípio e fim. No sírio pascal, os números, dois mil e doze. Para que recordemos que hoje, quem é o Senhor, é aquele, o mesmo, aquele que é único, aquele que é o de sempre e sempre novo porque ele é ressuscitado. Se nos voltamos para cá, a pia batismal, a água que ontem foi abençoada e as perdidas sobre os que participaram da vigília pascal, porque aqui está a fonte na qual nós vivemos a nossa Páscoa pessoal. Mergulhados na morte de Cristo, como alguém que mergulha na água para ressuscitar com ele. Para expressar a vida do cristão, que é esta passagem contínua da tristeza para a alegria, da escuridão para a luz, da morte para a vida, do pecado para a graça. Ali vocês veem os recipientes de óleo, o óleo do crisma, usado no batismo, no sacramento da crisma, na dedicação das igrejas e altares, na ordenação dos padres e dos bispos, o óleo dos enfermos, durante o ano inteirinho, os enfermos que receberem o sacramento, eles serão marcados e estarão unidos à igreja, o óleo dos catecúmenos que se usa no batismo. Vocês veem como a igreja na sua sabedoria aprendeu a utilizar tais sinais para nos conduzir ao sentido profundo, porque nós somos corpo e alma, nós somos sentidos, nós vemos, sentimos, olhamos e tudo converge para o altar da Eucaristia. Por isso eu comecei falando da nossa Páscoa semanal, Páscoa diária, Páscoa anual, porque é na celebração da Eucaristia, é aqui no altar de Cristo. Quando eu digo, eis o mistério da fé, todos dizem a cada missa, todas as vezes que comemos deste pão, que bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor, proclamamos a sua ressurreição, enquanto nós esperamos a sua vinda, ou na outra aclamação dizemos todos os dias, vinde Senhor Jesus. A igreja, queridos irmãos e irmãs, ela vive como que dois polos de tensão, mas tensão positiva, o mistério pascal de Cristo é como se fosse uma única palavra, morte, ressurreição, ascensão, pentecostes. Porque Jesus Cristo morreu, ressuscitou, subiu ao céu, enviou o Espírito Santo e estabeleceu este tempo, o tempo da missão, até que Ele volte no final dos tempos. Por isso a igreja continua dizendo, vinde Senhor Jesus. Este é o primeiro cenário da missa de hoje. O outro cenário é aquilo que nós vivemos durante estes dias. O que a igreja faz conosco? Domingo de Ramos, no início da celebração, foi dito que estávamos começando a celebração pascal. De quinta-feira para cá, estávamos vivendo a Páscoa. Quinta-feira, a Páscoa da Ceia, porque o que Jesus viveria na sexta-feira, antecipou na sua entrega, quando instituiu a Eucaristia, deu um mandamento novo, lavou os pés dos apóstolos. na sexta-feira, a Páscoa da Cruz. Olhamos tudo a partir deste amor eterno, infinito. De ontem para hoje, a Páscoa da Ressurreição. Daqui para frente, depois de termos vivido quarenta dias de preparação para o dia de hoje, nós temos cinquenta dias de Páscoa. Quando você vier à igreja no próximo domingo, você estará no segundo domingo da Páscoa. A Páscoa não é só hoje. Durante esta semana, todos os dias, serão os dias de oitava de Páscoa, vividos com muita intensidade. E ficaremos em festa até o dia de Pentecostes, celebração do presente do Cristo ressuscitado, que é o Espírito Santo. Vejam a delicadeza da igreja que nos forma. O segundo cenário, é o cenário do ano litúrgico da igreja. Terceiro cenário, os personagens do fato da ressurreição. Quem testemunhou a ressurreição propriamente dita? Apenas o silêncio daquela madrugada do primeiro dia da semana, que hoje se chama domingo, dia do Senhor, porque Ele ressuscitou nesse dia. Nossa semana começa, semana de trabalho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Por quê? A primeira-feira desapareceu. Passou a se chamar dia do Senhor, domingo. Vamos ver esse cenário. Quem assistiu? Ninguém. Os evangelhos não contam, não descrevem a hora da ressurreição. Em representações, ou em filmes, ou romances, você pode fazer uma tentativa, mas, olhem bem para mim, a ressurreição de Jesus, não é como Ele fez, o filho da viúva de Nain, voltar a esta vida, ou a filha de Jairo, ou Lázaro, é diferente. Por isso que esses ódios, não podem ver. É uma vida nova. O corpo de Jesus, é Jesus. Mas é corpo ressuscitado, é corpo glorioso? Daí olhem para mim, como saber que Jesus ressuscitou? Vejamos como que, como os personagens reagiram. Maria Madalena, encontra a sepultura vazia. Vai contar a Pedro. Sabe por que, que o Evangelho, não contou primeiro, a aparição de Jesus na Madalena, que aconteceu depois? Porque para os primeiros cristãos, e até hoje, sabe o que é a prova, da ressurreição de Jesus? O sepulcro está vazio, e apareceu a Simão, o Senhor Jesus. já pensou, que a sua vida cristã, a sua fé, e a minha fé, se baseiam, numa sepultura vazia? e a certeza, de que Pedro, testemunha qualificada, passou a igreja, junto com os outros, este fato da ressurreição, é muito bonito, mas exigente, você sabe disso. olhamos um pouco, para outros personagens, os outros Evangelhos, contam que outras mulheres, foram junto com Maria Madalena, até a sepultura, São Marcos, ontem dizia, que voltaram assustadas, Jesus lhes disse, que devem ir a Galileia, mas, Pedro e João, do que ouvimos agora, foram ao sepulcro, mas não viram o Senhor, e João corre mais rápido, é mais novo, mas não entra, o sepulcro, é um buraco aberto, na rocha, chega Pedro, a testemunha qualificada, entra primeiro, vê tudo arrumadinho, lá dentro, e aí diz o Evangelho, entrou o outro discípulo, e ele viu, e acreditou, e sabemos, que o seu testemunho, é verdadeiro, é aquele que escrevia, João, daí para frente, se desencadeia, um processo maravilhoso, Maria Madalena volta, fica chorando, começam as aparições, Madalena acha, que Jesus é um jardineiro, reconhece-o, quando pronuncia o seu nome, os discípulos de Emmaus, pensam, que é um andarilho, reconhecem ao partir o pão, os apóstolos do cenáculo, pensam que é um fantasma, reconhecem também, quando Jesus come com eles, e cada pessoa, que encontra Jesus, à beira do mar, mais para frente, acham que é apenas, um pescador na praia, cada vez que ele aparece, ele dá um sinal, as pessoas descobrem quem ele é, e nasce uma missão, uma tarefa, há uma frase muito simpática, no filme Jesus de Nazaré, quando um daqueles, importantes dos judeus, quando, contam as coisas que aconteceram, alguém disse para ele assim, é uma frase inventada, mas muito bem colocada, quando, dizem, olha, não encontraram o corpo de Jesus, terminou tudo, e esse personagem diz assim, agora que começou, ele estava se rendendo, e tanto começou tudo, que nós estamos aqui na igreja hoje, como viveram estes homens, eu imagino os apóstolos, comentando depois, os acontecimentos, falando de seus medos, dos sustos, da insegurança, da aparição de Jesus, a todos juntos, comentando, quanto meia a sua dúvida, aí vocês podem ampliar, e ler no Evangelho, as outras pessoas, que se envolveram, mas eu termino, com o último cenário, e olho para vocês, tivesse eu aqui, um grande espelho, colocaria na frente de todos, para você, se contemplar, você foi batizado, você é filho, filha de Deus, tudo o que a igreja fez, na semana santa, e na páscoa, é por você, por causa da sua vida cristã, se eu descrevi cenários, é para provocá-lo, meu irmão, minha irmã, é para pedir, que você entre na cena, que você não se exclua, e que você saia daqui, proclamando, que Jesus está vivo, ah, você pode fazê-lo, se acreditar no Evangelho, como norma de sua vida, você pode fazer isso, se não se acomodar, com o pecado, quando você cair, levante de pressa, não fique no chão, tenha coragem, de recomeçar, você pode dar testemunho, do ressuscitado, se você for alguém, que eleva, o que está caído, se você é apaixonado, pela vida, se você, planta a alegria, onde está, se você não se acomoda, tenta ser um homem, uma mulher, que resolve os problemas, e que não piora os problemas, se você olhou no espelho, que eu imaginei, eu tenho que dizer, você pode fazer isso, se você me pergunta, porquê, é porque você é batizado, no dia do seu batismo, você recebeu, o dom do Espírito Santo, e a força, para sair, da morte, para a vida, repito, da tristeza, para a alegria, das trevas, para a luz, do pecado, para a graça, todos os dias, de sua existência, da parte, de Deus, o dom, foi feito a nós, cabe-nos, responder, cabe-nos, ser fiéis, e por isso, eu termino, como os cristãos, nos primeiros séculos, diziam, no tempo da Páscoa, não se cumprimentavam, de outra forma, não ser esta, um dizia ao outro, Cristo ressuscitou, e a outra pessoa, responde, ressuscitou, de verdade, os orientais, na igreja, mantém este costume, eu quero terminar, dizendo, Cristo ressuscitou, e pedindo a todos, que digam bem forte, ressuscitou, de verdade, Cristo ressuscitou, mais forte, Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, agora em silêncio, deixe que a nossa meditação, entre dentro do seu coração, e a nossa meditação,